Hoje eu irei abrir uma de cada das 5 caixas mais caras do CSGO Porém, como já sabemos que as caixas da Valve não são assim tão generosas com a gente Eu irei abrir também as 5 caixas mais caras do melhor site de abertura de caixas do mundo Que no caso é o Keydrop Difícil dar algo muito bom aqui, mas vamos 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 Bem rapaziada, vamos lá Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra começar, a 5ª caixa mais cara do CSGO É a 2ª caixa de armas A mais barata hoje, custa R$40,39 Vou comprar uma aqui agora, nesse exato momento A caixa já tá aqui comigo E ó, o que tem de legal SSG08 Blood in the Water Que é o único item covert dessa caixa Ou seja, a única skin de raridade vermelha Essa caixa é muito antiga, ela foi lançada no dia 8 de novembro de 2013 Ou seja, esse ano ela completa 10 anos de idade É antiga, bem antiga E é uma caixa que entre as facas que podemos grupar Tem a cara de aquecimento de aço E aí meus amigos Na melhor das hipóteses Tem a caramba de aquecimento de aço 387 Que é a melhor blinding possível A Factory New A única Factory New que existe no mundo Tá valendo aí 1 milhão e meio de dólares Mano, vamo lá Partiu A 5ª caixa mais cara Hoje No CSGO O que que nos dará? Ai Sério? Você tá falando sério? Ih, rapaz P250 Colmeia Vermelha Field Tested Quanto que tá custando? 13 reais É Ok A 4ª caixa mais cara do CSGO É a caixa da Operação Hydra 77 reais e 40 centavos Compraremos agora Ó, já chegou Já chegou, rapaziada E seguinte Essa caixa vem luva E aí, né O ideal seria uma Pandora Luvinha roxa Eu tenho, mas já? Tenho Tenho uma Factory New A mais cara do mundo Essa daqui 40 mil dólares Mais outra Eu não vou reclamar, cara Juro Essa caixa foi lançada No dia 24 de maio de 2017 Como o nome da própria caixa diz É a caixa Da Operação Hydra Eu lembro que foi a primeira operação Que eu acompanhei assim No CSGO Enfim, vamo lá 77 reais Mais 12 e pouquinho, né? Valor da chave Você tá maluco? Quanto custa isso? 14 reais também Meu pai Caixa de Esportes 2013 Essa é a terceira caixa Mais cara do CSGO O preço subiu agora, hein? A brincadeira mudou 178 reais Em uma caixa, mano Tá maluco Olha ela aqui O que tem de bom, mano? O que tem de legal? Uma P90 Gatinhos Mortais Aí E tem Alp Boom também Bem, essa caixa aqui Foi uma das primeiras lançadas no CSGO Chegou no dia 14 de agosto de 2013 E dentro das facas Ainda a possibilidade de ganharmos aqui Faca com esse litro de aço Que esse Harder E aí A Carambit 387 Enfim Tem que sonhar, rapaziada Tem que sonhar Se não for pra sonhar Se não for pra sonhar Eu nem abro, né? Se bem que Eu ganhei a Gatinhos Caóticos Preferia a Gatinhos Mortais Triste Caixa de arma Da Operação Bravo Essa é a segunda caixa Mais cara Da história do CSGO 237 reais E 13 centavos Rapaziada 237 reais E 13 centavos Em uma caixa Não é nem uma skin Mas é entendível Isso porque Nessa caixa Temos a possibilidade De droparmos Uma Fire Serpent A Fire Serpent Factory No Star Trek Custa mais de 4 mil dólares Então assim Tem jogo, viu? Caixa lançada No dia 19 de setembro De 2013 Nossa Uma Fire Serpent Aqui seria Insano Vem Fire Serpent Não creio, mano Pô, não faço nem ideia De quanto que custa isso 24 reais Não Deixa eu ver também Quanto custa aqui A Gatinhos Caóticos 11 reais Enfim Vai ficar Pra caixa mais cara Do CSGO No caso A caixa de armas 375 reais E 6 centavos Em uma caixa, mano Tá de brincadeira, né cara? Não é possível Vou explicar pra vocês O porquê Dessa caixa ser tão cara Bem, pra começar Que é a primeira caixa Lançada na história do CSGO Foi a caixa que introduziu A maior atualização do jogo Que foi a atualização Que trouxe as skins Além de ser a primeira caixa Uma caixa muito antiga Quase impossível De ser dropada hoje em dia Tem esse item aqui Que é a K47 Aquecimento de Aço Essa skin Pode vir com mil Ilustrações diferentes E tem uma ilustração Que é a 661 Eu tenho uma Essa daqui Onde ela tem muito azul em cima Muito azul mesmo Uma skin dessa Minimalware Exatamente como essa que eu tenho Custa aí De 55 a 60 mil dólares Factory new Passa de 100 Factory new Start track Então Mano Incalculável Porque nem existe Por isso que essa caixa custa tanto Rapaziada Vamos lá Meu Deus Acho que vou espirrar mais Vamos lá Nossa Espirrei muito Saúde pra mim Ah mano Eu não creio nisso Cara Não Tá tirando Aquela alpezinha que passou Que é a alpe descarga elétrica A factory new Custa mais de 3 mil reais E a factory new Stat track Mais de 4 e 500 Porque não veio O que veio Foi essa SG Que não é baratinho 86 reais Caraca Esse foi nosso custo Para abrir essas 5 caixas Isso já contando Com o valor das chaves E esse é o valor somado Das 5 skins Que ganhamos Definitivamente Não valeu a pena Sério Não valeu Mas eu confesso Que já esperava Juro Vamos agora Para as 5 caixas Mais caras do que drop Porém Antes Eu irei mandar 2 facas Para 2 pessoas Que me apoiaram Usando o meu cupom do que drop Que é o cupom dog 1655 pessoas Preencheram o formulário Então vamos sortear Aqui 2 números Entre 1 e 1655 Sendo que O primeiro sorteado Vai receber Essa GUT Preto laminado Porém O segundo sorteado Irá receber Nada mais Nada menos Que essa Carambit Aço azul Mano É uma carambit Tá ligado Dá um ligue No precinho dela É Até o sortudo Sorteado Que ganhará a GUT Será um pouco azarado Porque se fosse o segundo Ganharia a carambit Mas tudo bem Quem Em que lugar do mundo Vai reclamar Que ganhou uma faca Então vamos lá 2 números 190 e 187 Vamos checar aqui O 190 Lembrando que Eu estou fazendo isso Todos os dias Então por favor Me apoiem Depositem Qualquer quantia Lá no que drop Usem o meu cupom Cupom dog Dá 10% de bônus E aí depois que depositar Vem o formulário Porque o próximo A receber uma trade Do cachorro 1337 Pode ser você Enfim 190 De escarano Deixa eu dar uma olhada Aqui na printzinha dele Mostra ali Que depositou Com cupom dog Deixa eu só pegar O perfil dele aqui E mandar pra staff Pra realmente confirmar Que ele depositou Porque sempre tem os malandros Depósito confirmado Vai receber aqui A gutzinha E agora O 187 Fernando HS777 Deixa eu dar uma olhada Aqui na printz Mostra ali um depósito E ele gosta de café Assim como eu Olha que firmeza Depositou mesmo Olha aqui a mensagem dele Nova parceria com o K-Drop Novo depósito Para participar do sorteio E apoiar Tamo junto Vou dar aquele check Com a staff Só pra ter certeza Estão checando Aí depositou Realmente depositou Vai receber Só uma carambola Só uma carambola De quase 4 pontos Ó Enviadas Bem vamos lá As caixas mais caras Do K-Drop São bem mais caras Mesmo Pra começar Que a mais cara Custa 394 dólares A mais cara da Valve É 370 reais Mas obviamente Os itens aqui São muito mais equilibrados Tem até Dragon Lore Eu fiz um vídeo esses dias Abrindo 10 vezes Essa caixa Com a minha grana Vocês vão ver lá Que foi maluquice Mas começando pela Quinta caixa mais cara Do K-Drop Temos aqui a caixa de luvas 127 dólares É cara Essas são todas as luvas Que podem vir Então bora lá Pra ver no que dá Nossa Não paga nem a pau Muito ruim Uns 75 dólares Pra uma caixa de 127 Não foi muito legal não Perdemos aí mais ou menos 50 dólares A quarta caixa Mais cara do K-Drop É a caixa Vest Olha O que temos aqui Tem Alp Gangner Tem M4 Unite Tem Alp Medusa Tem muita faca bacana Mas a caixa custa aí Arredondando 180 dólares Vamos ver no que dá Não quero nem ver Muita grande investida Não acredito que vai vir Aquecimento de aço Aí tá de brincadeira Pra ver o cara 126 Por isso que ia ser pior ainda Eu vou retirar esse item depois Pra ver se vem Com uma quantidade de azul legal É difícil Novamente Perdemos aí Cerca de 50 dólares Ai, ai, ai Terceira caixa mais cara É a caixa Vice 236 dólares Bem, a caixa tem esse nome Porque podemos ganhar Uma luva Vice Nela, né Que é uma luva muito cara Tem muita faca bacana Tem a Block Fate A Gangner Do Prince Enfim Vamos lá, galera Não tem pra onde correr Eu acho que deu bom, hein 256 Quanto que foi a caixa? 236 Então, foi legal Assim O problema é que Somando as últimas duas Ai, não foi tão legal assim Mas isso é ok Aqui do lado Temos a Bloodshot Que no caso É a segunda caixa mais cara Do que drop Tem muito item bom aqui Tem até no 4x4 Hall O pior drop aqui Seria a Paracorte Eu tenho certeza Que eu vou dropar Essa bomba, mano Não tem pra onde correr Vamos lá A grana tá calculada Pra isso Meu Deus Quanto que custa? Mano É aquilo, guys Poderia ser pior Mas a caixa custa Mais 300, mano Não acredito que vai ficar Por último aqui Na caixa lore Mas cara Difícil dar algo Muito bom aqui Mas vamos 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 Quanto custa? Ah, rapaz Da última Mas eu não sei Se deu bom aqui No geral não Viu 1493 Gostei 127 08 Mais 179 68 Mais 236 57 Mais 315 72 Mais 394 64 1253 Gostei 1253 E tenho aqui 1493 Foi bom Vou explicar porque foi bom Para ter 1253 Eu não precisei Depostar 1253 Porque quando eu coloquei o cupom DOG Eu ganhei 10% de bônus Ou seja Depostei no I100 Tenho mais 110 Foi pra 1200 e pouco Então De 1100 pra 1400 Não foi ruim não Vamos retirar aqui esses itens Eu vou mostrar pra vocês Que é bem confiável Só clicar em coletar Esperar a trade E ela chega rapidinho na Steam Só esperar um pouco Ó Trade chegou Aqui ó Só aceitar E GG E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Aqui no canal Pachamão337 Dois vídeos novos Todos os dias Se inscreva no canal Deixe o like no vídeo Se possível Use o cupom DOG No que drop E preenche o formulário Lembrando que é um site Para maior de 18 anos Mas é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachamão337 Falou Tchau